Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para quem vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. De uns dias pra cá, eu comecei a receber um vídeo a respeito de um sacerdote. O nome é Padre Doutor Paulo Daladea. É um padre e ele gravou um vídeo com as razões que ele tem para que se não podemos comungar na boca. Todos devemos pegar na mão, não comunguemos na boca. E ele fez um vídeo mostrando as suas razões para que não comunguemos na boca, mas sim comunguemos na mão. Aquela velha conversa da teologia da libertação, querendo construir uma narrativa que vai pegar saliva. Na minha paróquia tem genoflexórios, todo mundo se ajoelha, é rapidinho a comunhão. E você vê que quando você segue o ensinamento do próprio Papa São Pio X, que você se ajoelha, abre a boca e coloca a língua levemente pra frente, o sacerdote vai e coloca a hóstia consagrada na sua língua, não rela, não tem contato. E não tem contato, só tem contato quando realmente a pessoa não tem noção de como é comungar na boca ou de joelhos e na boca. Então eu vou fazer um react aqui e depois eu vou colocar, não vou ser nem eu que vou ficar argumentando, eu vou só fazer um breve argumento, mas eu vou colocar a resposta de um padre que eu admiro muito, da minha diocese, o padre Paulo Sidney. Então eu vou colocar o vídeo do padre doutor da teologia da libertação aqui, vou reagir, depois vou comentar e vou colocar o vídeo do padre Paulo Sidney respondendo ao doutor padre. Bom dia a vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, mas eu acho que hoje eu vou fazer uma coisa que não vai agradar muita gente. eu tenho para dizer que nós estamos numa época agora no Brasil que está uma moda desse negócio de usar véu comungar na boca e tudo tal. Eu vou dizer para vocês a minha opinião sobre isso, mas eu quero dar algumas razões, porque não é só uma opinião no sentido de que eu não gosto. Eu sou padre há 32 anos, sou teólogo, e dou a comunhão faz 30 e tantos anos, uns 35, porque desde o seminarista a gente ajudava a dar comunhão. Então eu quero dizer por que a gente não deve comungar na boca. Eu vou dar as minhas razões, se você concorda bem, se você não concorda com os comentários, que você não concorda e por que você não concorda, mas seja respeitoso, ok? Seja respeitoso. Então vamos lá, vou te dar algumas razões. Primeiro vou começar de uma razão que é fundamental e não precisa mais de nada. Jesus, tá? Jesus disse, tomai e comei, tomai e bebei. Você acha que Jesus deu a comunhão na boca para os áudios? Naquela ceia em que ele instituiu, né? Ele disse, tomai. Então é para cada um pegar e comer, pegar o cálice e beber o cálice. Então veja, quando a gente fala de Jesus, para mim já teria terminado essa live, esse vídeo aqui. Mas vamos continuar, tá? Então vamos continuar. Se você não respeita Jesus, não respeita a palavra de Deus, tomai e comei, tomai e bebei, vamos continuar algumas razões maiores. Para mim já podia encerrar aqui, hein? Bom, vamos falar de uma razão antropológica. Para quem que você dá comida na boca? Porque falando de óssea consagrada, mas é sempre uma comida, tá? Então para quem que você dá a boca? Tirando o contexto litúrgico, tá? Para criança ou para um amante. Uma pessoa que está inválida, assim, na cama, também. Está na UTI, está inválida, não consegue masticar. Uma criança deficiente, uma pessoa deficiente, você tem que dar comida na boca para ela. Ora, o povo de Deus que está participando da liturgia, nem é essa, nem é deficiente, né? E nem está doente, e nem é seu amante sexual, nada disso. Então veja, se nós não somos amantes, crianças, deficientes, ou estamos doentes, por que a gente tem que dar comida na boca da pessoa? As pessoas dizem, ah, porque é uma questão de respeito. Ok, vamos aí, questão do respeito. Como um gás diz na boca, como um gás de joelhos, especialmente, é um gesto medieval. Respeito aos grandes soberanos, né? Então você se ajoelha, você presta reverência. Ao suzerano, você como vassalo, você presta reverência. Agora nós vamos mais na Idade Média, gente. Pega, por exemplo, João capítulo 4, Jesus com a Samaritana, do versículo 21, 22, 23, 24, você vai dizer, Jesus dizia o seguinte para a Samaritana. Mulher, vem a hora, e agora, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Quer dizer, adorar o Pai, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque procura tais pessoas que assim o adorem. O Pai procura pessoas que o adorem em espírito e verdade. Não ajoelhando, e não para um templo ou para outro templo. Deus é espírito em pó, que os que o adorem, o adorem em espírito e verdade. Ou seja, Jesus está dizendo para essa mulher que o importante é a atitude de fazê-lo. Não o lugar, não o gesto, não como você vai fazer para fora. Jesus critica muitas vezes os fariseus que rezam morando para os outros que estão rezando. Ou seja, Jesus critica muitas vezes o teatro na oração. E para mim, esse negócio é um teatro. Você vai me desculpar. E Jesus critica muitas vezes os fariseus. Olha, eles rezam nas praças que sejam vistos. Eu acho que nós não estamos rezando nas praças, nós estamos rezando dentro da igreja. Mas alguns se ajoelham e comungam na boca para que sejam vistos. Alguns comungam na boca de pé. Mas é um teatro. Para mim é um teatro, desculpe. Outra coisa. Não tem praticidade nenhuma. Não tem praticidade nenhuma. Hora para as pessoas comungarem na boca. Especialmente se as pessoas se ajoelham. Demoram mais ainda. Porque o padre, especialmente eu, por exemplo, tenho 1,80m, 1,00m e pouco. Eu tenho que me abaixar para dar com a pessoa. Minha coluna, você já pensou? 300 pessoas numa igreja. Você abaixando para cada uma para dar comunhão. E mesmo que a pessoa... Então não é prático. De jeito nenhum isso. Depois, além disso tudo, quem comunga na boca, dá muita lambida do padre. E aí, vamos ser justos. Você comunga, lambe a mão do padre. E o padre com a mesma mão, porque não tem outra mão. Ele tem que dar a óssea consagrada com a sua lambida, com a liva e a óssea consagrada. O outro que vem atrás não vai comungar só a óssea consagrada. Ele está comungando a óssea e a sua saliva. Isso é um problema, porque é falta de caridade. Então você comunga, mas você não pensa no outro. Eu nem coloquei o vídeo todo. Eu coloquei em uma velocidade mais rápida ainda. Mas assim, eu vou rapidamente... Bom, primeiro, na ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, ali estão os primeiros bispos, os sucessores apostólicos. Então, realmente, o padre, ele toma a Eucaristia na mão. Mas eles eram padres, nós não. Nós somos leigos. Tá? Então, cara, fala um negócio de amante, que não tem nada a ver. Depois, ele fala sobre a Samaritana. Sim, realmente. Padres que não creem que Jesus está presente na Eucaristia vão falar que isso aí é um teatro. Adorar Jesus em espírito e em verdade também se dá com gestos. Porque demonstra o amor e a piedade. Não é teatro nenhum você se ajoelhar e receber a Eucaristia de joelho na boca E, sobre a língua, se você ler o Catecismo maior de São Pio X vai ver que tem até a instrução de como receber Jesus ajoelhado, abrir a boca, colocar levemente a língua pra fora para que a Eucaristia seja colocada. Não toca. Não toca. Mas sempre tem esta falácia. Mas, melhor ainda do que eu responder o padre e doutor aí que fala dos fariseus mas faz questão de colocar quem fez um doutorado. Então, para o padre e doutor vou colocar a resposta de um padre que eu admiro muito aqui da minha diocese, diocese de Apucarana Padre Paulo Sidney. Então, veja aí. E daí eu já finalizo com as palavras do padre este vídeo. Salve, Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Vejam bem. A falta de reverência a Deus, a falta de reconhecer a autoridade do Senhor gera em nossa vida uma frieza na fé. Qualquer coisa nos agrada. Quando não identificamos Deus como nosso Senhor a gente não reverencia. A gente deixa os gestos de respeito e de reverência de lado. Os discípulos serviam o mesmo Jesus Cristo que nós. É impossível que este gesto para eles era exigido e para nós qualquer coisa está bom. Não servimos o mesmo Deus? Não é o mesmo Evangelho? Por que que diante deste mesmo Deus que nós servimos os apóstolos e os discípulos se prostravam e nós de qualquer jeito está bom? Esse discurso não cola para nós católicos e não pode fazer parte da nossa fé. Papa Bento XVI dizia que o gesto de se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento é irrenunciável para nós católicos. Não se renuncia a esse gesto por nada neste mundo. Se ajoelhar diante do Santíssimo é irrenunciável para os cristãos, para os católicos. E o que nós vemos por aí da parte dos padres adeptos da teologia da libertação? Essa é uma das piores heresias que existe na Igreja Católica. O câncer que existe hoje na Igreja Católica. A teologia da libertação. O que que esses padres pregam por aí? Que se ajoelhar para comungar é um gesto de arrogância, de orgulho. Mas a Bíblia está dizendo o contrário. Que só se ajoelha quem é humilde e reconhece que diante dele há alguém maior. O que que esses padres pregam por aí? Que receber a Eucaristia na boca transmite doença. Oras. Se eu acreditasse numa coisa dessa, que Jesus transmite doença para nós na hora da missa, padre, eu não seria de jeito nenhum. Se eu não acreditar que Deus é capaz de agir com a sua divindade em nosso favor, padre, eu não seria. Que mulher usa véu na missa é sinal de orgulho. E aí a gente olha para a Nossa Senhora e vê o quão orgulhosa ela é porque ela só aparece de véu. Ela nunca apareceu sem véu. Os sinais de humildade, os sinais de reconhecer que Deus é Senhor, que Ele de fato é Deus em nossa vida, agora no discurso dos padres da teologia da libertação, é orgulho, é arrogância, é falta de humildade. Oras, o Deus que nós servimos não é o mesmo que está na Bíblia? Não é o mesmo que os apóstolos reverenciavam? A Bíblia nos lembra que ao nome de Jesus Cristo, todo o joelho se dobrará no céu, na terra e abaixo da terra. Se ao nome de Jesus todo o joelho se dobra, como que não vamos dobrar o joelho para comungar, para comer o corpo e sangue de Cristo? Que sentido faz isso? E hoje a palavra de Deus nos dizendo a reação dos discípulos, todos eles se prostraram diante do Senhor. Tomemos cuidado com os falsos discursos que existem por aí. A teologia da libertação é perigosa, é terrível, é um câncer dentro da igreja e ela quer dessacralizar o que é sagrado, quer esfriar a fé do coração do povo e devemos estar atentos com os falsos profetas que existem por aí. Não é possível que a igreja de hoje servindo o mesmo Deus que os apóstolos têm uma pregação completamente contrária dos apóstolos de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Tomemos cuidado com esses falsos discursos que existem por aí. A Eucaristia é Deus. Não é possível que a gente olhe para este mesmo Deus que os apóstolos serviram e o trate diferente e assim esteja tudo bem. Não está. Enquanto não aprendemos a venerar, a respeitar Jesus na Eucaristia como os discípulos respeitavam, as coisas na nossa vida não mudam. A veneração a Jesus Cristo faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que ao longo da missa, durante muitos momentos, a gente se inclina quando se fala o nome de Jesus Cristo, o nome da Virgem Maria, dos santos, dos apóstolos, a este gesto de reverência. Nós realmente respeitamos o nome de Jesus. Quando cantamos o ato penitencial, quando cantamos o glória, quando o Padre conclui as orações, qual que é a nossa atitude? Reverenciar o nome de Jesus, inclinar-se diante do nome dele que está sendo proclamado. E assim, gostaria de concluir também com o ensinamento dos santos da igreja. Padre Pio, ele nos ensina uma experiência que ele passou justamente por causa dessa reverência a Jesus Cristo. Padre Pio nos conta que ao longo da vida dele, ele teve algumas experiências com as almas do purgatório. E numa destas experiências, ele estava no mosteiro, no lugar onde ele se encontrava e já tinha dado o momento do jantar. E alguém chama o Padre Pio para ir jantar porque já está no horário e indo para o refeitório, ele passa em frente à capela da casa. e ali ele se depara com um padre que estava de costas dentro da capela e ele chama esse padre para a janta e diante do silêncio daquele padre, ele percebe que não era um sacerdote. Ali estava diante dele uma alma do purgatório que veio pedir para ele oração porque estava prestes a ser liberto do purgatório. E o padre, então, Padre Pio responde que no outro dia, porque seria um domingo, de manhãzinha, ele ofereceria a primeira missa em favor deste padre que estava no purgatório. Mas antes deste padre se retirar, após ter perdido oração porque ele estava no purgatório, diz a vida de Padre Pio que ele perguntou para este sacerdote qual que era o motivo dele ter ido parar no purgatório. E a resposta deste padre foi eu não reverenciava a Jesus quando passava diante do Santíssimo. O simples fato de não reconhecer a autoridade máxima de Jesus Cristo diante da nossa vida fez com que ele conquistasse o purgatório por muito tempo. Isso é Padre Pio quem nos conta e a Igreja Católica nos diz como verdades. Assim sendo, meus irmãos, eu digo para vocês, eu, padre, prefiro acreditar naqueles que já entraram no céu alcançaram o céu no que a Igreja Católica ensina a palavra de Deus ensina do que cair nesses discursinhos mundanos dos padres da teologia da libertação que nem sabe se irão ser salvos. Eu prefiro acreditar naqueles que já alcançaram a salvação do que dar crédito àqueles que nem sabem se vão alcançar a salvação e que o bom Deus nos ensine as suas verdades e saibamos também ensinar as verdades para os outros que precisam. Amém?